Olá, meus amores! Estamos aqui para mandar um recadinho do canal para vocês, meus amores. As pessoas que gostam de ouvir a Palavra de Deus, nós vamos fazer um compilado, juntando as mensagens para o coração de vocês, meus amores. Assistam e recebam a bênção de Deus, sempre no final de cada pregação minha, em oração para vocês, vocês recebam a bênção de Deus, recebam esse compilado que vai ser feito, certo? Deus abençoe vocês nesse dia, nesse ano, ano novo, vida nova, vamos pensar positivo, vamos pensar com fé, vamos acreditar que Deus é aquele que muda as coisas na nossa vida, meus amores. É Deus, é Deus que trabalha, é Deus que transforma, é Deus que abençoa, é Deus que cura, é Deus que prospera a nossa vida, a nossa família, é Ele que liberta. Então, Deus é tudo na nossa vida. Então, vocês fiquem com os compilados, meus amores. Em nome de Jesus, as pregações da Palavra de Deus. Amém? Muitos amores, estamos aqui, todo vídeo que eu gravar, eu quero deixar um quadro nesse vídeo chamado Viaje Comigo na Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar só um pouquinho, só um pouquinho, meus ouvintes, irmãos e ouvintes, Como se quiser ser chamado. Apocalipse 22, fala, o rio da água da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui, no livro do Apocalipse, João, o apóstolo João viu, o apóstolo João viu no contexto da história. do Apocalipse, né? Para não ser muito longa a minha pregaçãozinha, fala que João viu, que o Espírito Santo mostrou para o apóstolo João. E ele viu o rio puro da água da vida, claro como um cristal. Então, meus ouvintes do canal Juninha Verde, vocês viram que a gente fez um bate-volta, um passeio rápido para Carambeí, e acharam bonito aquelas paisagens, não é? Acharam bonito as palmeiras, acharam bonito a natureza, que a gente mostrou um pouquinho. E vocês sabiam que lá, lá onde Deus foi preparar lugar para nós, no paraíso dele, no céu, ele tem um rio, um rio muito gigantesco, chamado rio da água da vida. E esse rio existe. E toda vez que você quiser beber desta água, esta água que chama rio da água da vida, é só você abrir a Bíblia Sagrada, e você vai meditar nela, você está bebendo desta água. Aqui é espiritual. Aqui na Terra, nós bebemos da água que vem do trono de Deus. A água é chamada Palavra de Deus, porque ela mata a sede. Ela mata a sede da sua alma. Tem pessoas que têm medo do livro do Apocalipse. Ai, meu Deus, livro do Apocalipse. Ai, meu Deus, que medo. Não! No livro do Apocalipse, mostra um lugar muito maravilhoso, em que os santos, os salvos, todos aqueles que aceitaram Jesus nesta terra, receberam o perdão dos seus pecados, receberam Jesus como seu salvador. Não é religião, é Jesus. Então eles vão conhecer esse rio da água da vida. Então é isso, meus amores. Deus abençoe a todos vocês nesta tarde. Amém. Cumprimentar os meus amados com boa noite, que agora a gente está aqui dando a noite, mas para quem não é noite, que vai ver esse canal, um bom dia, uma boa tarde. E eu estou aqui no quadro, no canal Juninha Verde, meu nome é Joan, no quadro Viaje Comigo na Palavra de Deus. Certo, meus amores? E eu tenho uma palavra aqui, muito importante, muito interessante para a nossa vida. É para qualquer pessoa, é uma palavra importante. E ela foi escrita no Salmo 119, versículo 105. Salmos de número 119, verso 105, que diz assim, Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho, luz para o meu caminho. Então, aqui, muitas vezes, nós estamos pensando, ai meu Deus, me ilumine, me ilumine. Ai meu Deus, me mostre, me mostre a sua vontade, me mostre o caminho. Então, você, quando se começa a perguntar, é porque você está sem luz, você está, não está enxergando uma solução para aquele problema. Está escuro, não tem como você entender aquela situação que está acontecendo na sua vida. Você tem dúvida, você tem dúvida o que é certo. O que será que é certo na minha vida? O que será que eu tenho que fazer para me entender o destino da minha alma, o destino da minha vida, para me ser bem sucedido na terra? O que será que eu posso fazer? Eu já tentei de tudo. Eu estudei, eu me formei, eu fiz curso e eu não consigo, eu não vejo nada na minha frente para me prosperar, para mim ser feliz. E muitas pessoas, às vezes, elas são bem sucedidas na vida material, elas têm conforto, elas têm, não é, fortes. Elas são aquelas pessoas que realmente, elas trabalham muito, mas elas vivem no escuro sobre a vida espiritual. Elas entram em pânico em alguma situação em que o dinheiro não tem jeito, em que o dinheiro não vai solucionar aquela área da vida dela. então ela fica no escuro, ela fica desesperado, ela fica desesperada lá no celular, seu filho com problema, seu, sua esposa, o seu esposo, alguém da sua família está em situação difícil e ela fica no escuro e ela fica pensando. Alguns, pegam e tiram suas vidas, não é? É tanta pressão, é tanto desespero que não enxerga, que está tudo escuro, que ela chega e tira a sua própria vida. E a Bíblia Sagrada, ela tem uma palavra para o seu coração, para você. se você não é essa pessoa que está no escuro, mas conhece alguém que está no escuro, manda ela ler. Salmo 119, versículo 105. Na tradução de João Ferreira de Almeida, fica no versículo, no Salmo de Número 119, versículo 105. Tem algumas traduções, tem algumas outras Bíblias, que ela adianta um capítulo, mas às vezes ela adianta um capítulo. Então, o que diz aqui? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Lâmpada. Agora, aqui nesta sala, esse ambiente que eu me encontro, tem uma lâmpada acesa aqui. Então, essa lâmpada iluminou essa palavra que eu enxerguei. Lâmpada para os meus pés. Eu estou enxergando tudo ao meu redor. Por quê? Há uma luz aqui na minha frente, uma luz artificial. Mas essa luz que a Bíblia fala é a luz espiritual. Então, a palavra de Deus, quando a pessoa está em desespero, aflição, ou simplesmente ela sente que ela não enxerga alguma coisa, alguma verdade, alguma solução, então ela vem para a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E é ela que é lâmpada para os nossos pés. e ela é luz para o nosso caminho. Então, se nós estamos ali no escuro, nós vamos na palavra. Ai, eu vou ler uma palavra de Deus, porque eu estou com... Eu estou numa frição, estou numa angústia. Eu vou ler um salmo. E vem no salmo. E chega ali no salmo 121 que diz Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Porque ela está angustiada. Ela está angustiada. Ai, meu Deus, que é a frição. Mas eu vou para a lâmpada. Eu vou lá e acendo a lâmpada. E a lâmpada é a palavra de Deus. E no salmo 121 diz assim Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha aí. Vem do Senhor. Então, ali a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, iluminou o caminho dessa pessoa. Ela estava angustiada. Ela estava angustiada. Ai, que angústia. Ai, que apego. Ai, que aflição. Aí, ela já sabe que ela tem que elevar os seus olhos para Deus. ela tem que levantar os seus olhos espirituais. Ela tem que ir lá, dobrar seu joelho ou sentar em algum local ali escondidinho no seu quarto ou num jardim ou em algum lugar. E ela ir lá e falar com Deus. Ai, meu Deus, eu estou na sangústia. Me socorre. Me ajuda, meu Pai. Porque de lá de cima, os montes, eles são altos. Então, Deus também está no alto e sublime trono. Mas Ele é tão imenso. Ele enxerga todos nós. E ali, eu vou encerrar essa pregação porque ela é rapidinha. Aquela pessoa fica tranquila. Ela aguarda o socorro do Senhor. Ela fala com o Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela faz uma oração. Ela fala com o Pai. Porque a oração é você falar. oratória, oração, frases, orações. Nós aprendemos em português. É conversa, é fala, é texto. Certo, meus amores? Então, eu vou encerrar essa pregação e quero dizer Deus abençoe todos vocês e eu vou fazer uma pequena oração para vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, aqui estão meus ouvintes da Palavra de Deus. Viaje comigo. E Senhor, se neste momento tem alguém em angústia, meu Pai, tem alguém em aflição, tem alguém que não está enxergando os seus passos, não está vendo solução para a sua vida, que nesta hora ela venha encontrar, que ela venha levar seus olhos para Deus, que ela venha buscar o socorro do Senhor. A Tua Palavra diz assim, é tudo que pedidos ao Pai, ao Deus Eterno, em nome do Seu Filho Jesus, recebereis e tê-lo o ex. Senhor, que essa pessoa venha agora, nesse momento, Pai, através dessa gravação, ela venha, neste momento, a receber a Sua bênção, a Sua vitória. e se ela tiver com alguma dor agora, que ela seja curada, que ela seja liberta, se ela tiver sentindo saudade de alguém, do Seu Filho, da Sua Filha, da Sua Mãe, que ela telefone, que essa pessoa ligue, que essa pessoa dê notícias, que saia essa aflição, e que o Deus Todo-Poderoso venha iluminar os pés, venha iluminar a mente, venha iluminar o caminho dessa pessoa. Amém! 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 Seja inscrito no canal Joaninha Verde, ative o sininho das notificações, e seja abençoado. Em nome de Jesus. Bom dia, pessoal! Com a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Joana, a irmã Joana, da Joaninha, do canal Joaninha Verde. E eu tenho um quadro chamado Viagem Comigo na Palavra de Deus. E nesta manhã, eu quero ler pra vocês no livro de São João, capítulo 3, versículo 16. Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de pedir pra vocês, meus amores, meus irmãos, amigos, e aquelas pessoas que desejam ser um missionário da Palavra de Deus. que você se inscreva no nosso canal Joaninha Verde, que você compartilha essa mensagem, que ative o sininho, e dê seu joinha, seu joinha. Por quê? Porque a nossa mensagem vai pra mais pessoas que precisam dessa palavra. Talvez nesse momento alguém tá precisando muito dessa palavra pro seu coração. Talvez nesse momento a pessoa tá desiludida, ela tá tão triste, ela tá chorando, e ela tá angustiada, e ela precisa dessa palavra. É amor. que diz assim, porque Deus amou o mundo, São João, capítulo 3, versículo 16, de tal maneira que Deus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida interna. Porque Deus amou este mundo, de tal maneira, o amor de Deus, Deus amou o ser humano, Deus amou a sua criação principal, Deus amou o homem, a humanidade, esse mundo que Ele criou também, porque Ele criou um mundo perfeito pro homem viver. Um mundo perfeito, onde havia pássaros, árvores frutíferas, árvores que davam flores, animais, lagos, rios, oceano. Deus criou a imensidão, o céu, as galáxias, Deus criou tudo isso. E Deus amou a sua criação. Mas, toda a sua criação não era tão importante pra Deus como nós, meus amores. Como mais meu irmão, como você que está aí assistindo agora. Nada pra Deus era tão importante pra você entender esse amor de Deus um pouquinho. E é maior ainda. É você criar um ambiente pro seu filho, pro seu filho, pro seu filho, que vai nascer. E você planeja, e você prepara um ambiente pra aquela criança. Então, aquele amor você faz, aquela cesta. Ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou arrumar aqui. porque você está esperando algo muito valioso, que é o seu filho. Aleluia. E Deus prepara tudo esse mundo também como fosse um pai que ia preparar tudo pro seu filho. e ele faz com amor. E aí vem o seu, nasce o seu filho. Nasce o seu filho. E Deus vê agora o seu filho morto. A sua criação morta. O mundo condenado pelo pecado. Todos pecaram, diz a Sagrada Escritura. desde Adão e Eva, a partir do pecado de Adão e Eva, entrou pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Entrou pecado no mundo. E o mundo estava condenado à morte. Mas não era só morrer fisicamente, era a morte externa também. E o que que Deus fez pra salvar a sua criação, pra salvar a humanidade? Pra salvar a humanidade, Deus enviou seu filho, seu único filho, chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o mundo perdido, pra entender um pouquinho do amor de Deus, porque é assim pra vocês, meus amores, meus irmãos, pra entender um pouquinho, porque é mais do que um amor de pai, de mãe, e o amor de Deus. Porque um pai e uma mãe não tem coragem a seu filho pra morrer pelos inimigos dele. E Deus deu seu filho pra morrer por nós, nós sendo pecador, inimigo de Deus e levado a toda sorte de coisas erradas. Então, eu vou deixar essa palavra pra vocês, meus ouvintes do canal chaninha verde. Pra vocês compreenderem, pra vocês saberem que existe um Salvador, existe um Salvador que Deus enviou, e chama-se Jesus Cristo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus é o único, é o único que pode chegar ao Pai, é o único que pode interceder por nós. E ele nasceu, ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Lá em São Mateus está escrito no capítulo 1, está escrito sobre o nascimento de Jesus. Ele nasceu, ele cresceu, ele ficou adulto e ele foi levado à cruz pra derramar seu sangue. Por que que ele é o único Salvador? porque é o único que deu o seu sangue, através do seu sangue que nós somos perdoados nossos pecados. Não tem como alguém perdoar nós de alguma coisa se não for Jesus. Não tem como um homem perdoar o outro pra vida eterna. Ele pode perdoar de uma ofensa, ele pode perdoar, mas pra salvação é só Jesus. Então, eu vou deixar essa palavra aqui no quadro viajar comigo na palavra de Deus e vou fazer uma oração. E eu estou aqui com duas irmãs da minha igreja, a irmã Castorina e a irmã Lídia e mais meu neto. E elas vão me ajudar a fazer essa oração por vocês, meus amados. se tiver alguém que é angustiado, se tiver alguém que quer reconciliar com Jesus, dobra o seu joelho agora. Dobra o seu joelho agora. Se você tem uma enfermidade, se você tem um problema e creia nesse Jesus, nesse Senhor que é o único salvador que Deus enviou pra terra, não há outro além dele. Nós podemos amar as pessoas, podemos amar a mãe de Jesus, podemos amar os apóstolos, mas como o salvador só tem um. Vamos orar então, peço a ajuda das irmãs aqui. Estamos aqui na tua presença nesta manhã, Senhor. Ó Pai amado, estamos no canal da Jorninha Terce, Senhor. Vai, meu Deus, alcançando essas vidas agora, Senhor. Vai tocando está essa pessoa, meu Deus. Essa pessoa que está reconquilhando, essa pessoa que está com enfermidade, Senhor. essa pessoa que precisa de uma bênção do seu lar, Senhor, da Jorninha. Sim, meu Deus, maravilhoso, Pai. Sim, Jesus, dos altos dos céus, Senhor, venha tocar com as tuas mãos no chile, Senhor, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, em nome de Jesus, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, aqueles que estão passando por uma dor, Senhor, de verdade, Senhor Jesus, toca, Senhor, no último do coração, agora, no alma, no espírito, Senhor Jesus, é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Sim, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês, meus amores do canal Juninha Verde, e quero agradecer a missionária uma harmonia, uma castorina, para me ajudar nessa oração. Amém. Deus abençoe, meus amores. Boa tarde, pessoal, do canal Juninha Verde, com o quadro Viaje Comigo na Palavra de Deus. Então, eu estou aqui nessa tarde para falar da Palavra de Deus. Sei que muita gente precisa de uma palavra. Às vezes, alguma pessoa procura um amigo, né? Ela procura um amigo, procura um amigo, procura um psicólogo, procura um médico, procura alguém, porque ela precisa de uma palavra. Ela está necessitando de ouvir uma palavra. E eu escolhi o Salmo 40 da Bíblia, que diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Aí alguém fala, mas como que eu posso esperar com paciência? Que muitas vezes a pessoa acha que esperar com paciência é demorar 40 anos para receber uma bênção de Deus. Ela pensa que esperar com paciência é... Quando ela estiver bem velhinha já, ela recebe aquela vitória que ela tanto precisa. Mas não é assim, meus amados. Esperar com paciência no Senhor pode ser um minuto. Esperar com paciência um minuto. porque no minuto eu posso atravessar essa rua e perder minha vida. Se eu não tiver paciência de esperar um carro que está vindo ali, né? Um carro que está vindo em uma velocidade bem grande, mas eu digo, não, eu passo. Eu vou ligeiro. e nessa eu posso sofrer um acidente. Nessa eu posso me quebrar ou ser morto até. Porque eu não tive paciência um minuto. Isso que significa esperar com paciência. Não é o tempo que manda. Não é o tempo que demanda entre a tua vitória, a tua bênção e o que a Bíblia está pedindo, o que o Espírito Santo está pedindo nessa palavra. Salmo 40. Então, não fique triste quando alguém falar leia o Salmo 40. Leia o Salmo 40 que diz esperei com paciência. A paciência simboliza tranquilidade, calma, né? Calma, tranquilidade. Agora está uma tarde maravilhosa aqui em Ponta Grossa, né? Temos um lugar lindo, né? Aqui é um lugar maravilhoso e muito bom para a gente meditar. Então, tenha paciência com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, no trabalho, com seu chefe. Às vezes, você tem um pouquinho de paciência com seu chefe, ele te dá uma promoção. Ah, mas eu não aguento esse desaforo, eu respondo, eu vou xingar, vou desacatar esse homem, essa mulher, porque lá no meu trabalho está me fazendo isso. Não, tenha paciência, ore, ore, fale com Deus, fala, ó Senhor, dá-me paciência, Senhor, quando for no outro mês você ganha tua promoção, porque você teve paciência. Certo, meus amores, meus irmãos, eu vou fazer uma oração, fique com o Salmo 40, versículo 1, que diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, porque Deus não se agrada que nós fiquemos agitados, pressionando, achando que Deus não quer nos responder, né, murmurando, Deus quer que nós tenhamos paciência. O Senhor Jesus, Ele foi à cruz, quando os malfeitores prenderam Ele e batiam nele, e eles diziam para Ele, profetiza, diga quem que te bateu. E Jesus estava bem paciente, não dizia nada. Sofrendo dor, martírio, Ele bem quietinho. A Bíblia diz que foi como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Esse é o segredo, meus irmãos, dos vencedores. Dos vencedores. As pessoas não entendem como pode fulano ter paciência diante de tanta tribulação. Porque esse é o segredo, né, então é assim. Pode ser muito rápido, dependendo da nossa paciência. Pode demorar. o povo de Israel podia ter atravessado o deserto rápido, mas eles murmuraram, ficaram 40 anos andando em círculos. Murmuraram, se queixaram, não creram no poder de Deus. Foram provados. então vamos ter paciência. Eu vou fazer uma oração para vocês, meus amores. Se você tem uma causa na justiça, se você está sendo perseguido no seu trabalho, se você tem uma enfermidade, se o teu filho está nas drogas, está sofrendo com as drogas, com o vício, então agora eu vou orar para que o Senhor traga calma ao seu coração e lhe dê vitória. Maravilhoso, eterno Pai, neste momento lá do outro lado, Senhor, está os ouvintes da sua palavra, do quadro, viajem comigo na palavra de Deus, que nesse momento eles viajem, Senhor, eles viajem longe agora, Senhor, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que em nome de Jesus agora, que o Senhor venha dar paciência para esse coração, venha dar graça, a paz do Senhor, que essa pessoa venha estar, Senhor, encontrando em Ti a solução, sabendo esperar com paciência, para não se tornar as coisas mais difíceis ainda, então eu oro agora, toda essa enfermidade, toda essa doença que sai desse corpo agora, que todo esse desemprego, essa perseguição lá no trabalho, em nome de Jesus agora, seja repreendido, que o Senhor venha dar vitória, em nome de Jesus o abençoe, todo jovem, toda criança, toda dona de casa, eu abençoo os irmãos da igreja, eu abençoo as pessoas que nem ainda são evangélicas, eu abençoo em nome de Jesus, que eles venham de paciência, amém, Deus abençoe, canal Juninha Verde, deixe seu joinha, colabore com esse canal, se inscreva, para que a palavra de Deus vá mais longe, e se você, nessa oração da fé, recebeu uma cura, recebeu uma benção, deixe nos comentários, para os próximos vídeos, viaje comigo, na palavra de Deus, Amém. Olá, meus amores, eu quero desejar aqui uma boa tarde, porque já está bem tardezinha, mas em algum lugar pode ser bom dia, dependendo da hora que você vai ouvir esse vídeo, boa tarde, boa noite, mas o importante é que eu quero desejar a todos vocês, uma boa meditação na palavra de Deus, no quadro Viaja Comigo na Palavra de Deus, Joaninha Verde, e nessa tarde, que aqui já está bem tarde, eu quero falar uma palavra, é só um versículo, alguma meditação rápida com vocês, fiquem comigo, que vocês vão ser abençoados, fiquem comigo, é uma linda meditação sobre Gênesis, capítulo 1, que diz, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há, mas eu vou ler um versículo para a nossa meditação, que diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e vou ler o segundo também que diz, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, esse versículo, eu amo muito essa palavra sobre a Gênesis, sobre a criação do mundo, para as pessoas que creem em Deus, que creem na Bíblia Sagrada, e para as pessoas que têm curiosidade de saber sobre como é que existe tanta coisa nesse mundo, né? Como é que existe? Como é que... Por que que eu existo, né? Como que eu existo? Existem pessoas que fazem essa pergunta, porque eu fazia também essa pergunta antes de conhecer a Bíblia Sagrada, antes de conhecer essa palavra. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então, no princípio, essa palavra, no princípio, quer dizer que muitos, muitos, muitos anos, milhares e milhares de anos, Deus criou, né? Deus criou a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra. Ninguém sabe aproximadamente certinho quanto tempo faz que aconteceu isso. Mas, pra nós, o importante não é saber há quantos anos que Deus faz que Deus criou os céus e a terra. Pra nós, o importante é hoje. é hoje nós entender que existiu um criador pra tudo isso. Né? Deus criou todas as coisas. Alguém fala, ah, mas tá contrariando a ciência. Não, a Bíblia não contraria a ciência. A Bíblia sagrada ajuda a ciência entender as coisas. O que a Bíblia sagrada não concorda é com mentiras acerca da formação do mundo. Não é? Porque do nada as coisas não iam acontecer. Do nada não ia surgir árvores, pássaros, pessoas, animais, água, rios, oceano, lagos, física, química, tudo que existe. assim, surgiu. Para cada coisa tem um criador. Por exemplo, essa cesta aqui que eu tenho na minha mão que tá com essa florzinha, com essa folhadinha aqui, com essa orquídea do mato, tem um criador dela. Né? Tem um criador. Um pecelão, um artesão, ele pegou e criou essa cesta, ele imaginou na cabeça dele lá, foi lá na natureza, confeccionou ela. Porque todas as coisas existem porque existe um criador. E o criador, o que fornece a matéria-prima pra nós que criamos, é Deus. Ninguém consegue inventar uma cor. Ah, eu vou fazer surgir uma cor aqui. Né? Haja uma cor. Eu quero uma cor. não vai acontecer. Agora, Deus falou, haja e ouve. Ninguém consegue dizer assim, ah, vou pegar essa massa aqui, esse barro aqui, pra começar o barro, nem é dele, porque Deus que criou o barro. E vou formar um animal que não existe na terra e vou dizer, viva animal, você viva, viva. Ele não vai viver, vai continuar barro ali, um objeto de barro. Porque quem deu vida pra todas as coisas é o Criador, é o nosso Deus. Então, se você tá aí agora vendo, ouvindo essa palavra, saiba que você tem um Criador. O Deus Todo-Poderoso. Aqui no livro de Gênesis, fala que Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram criar o homem. E Deus falou assim, o Pai, o Criador, disse pra Jesus Cristo, disse pro seu Filho, disse pro Espírito Santo dele, façamos o homem agora, a nossa imagem conforme a nossa similência. E foi assim que Deus fez o homem. Pegou do pó da terra, amassou o barro, formou o homem, soprou nele o fôlego de vida e deu vida, porque Deus é o que dá vida. E agora? Se você existe aqui no mundo, se você é um ser vivo, você existe, e amanhã você não existe, você volta a ser o quê? Barro. Você volta a ser pó. Você pegar aquele pó que virou terra e molhar, ele vai virar barro. Que eu sou isso aqui. que nós somos barro. Essa planta aqui, se ela morrer, o que ela vai virar? Ela vai virar pó e vai virar barro também, vai virar pó, vai virar terra, vai virar um esterco, depois ela vai virar terra mesmo. e ela volta a ser pó. Porque nós temos vida para esse planeta aqui. Só para esse planeta que nós temos vida. Mas as plantas acabam, os animais acabam, mas nós não acabamos com a morte. Com a morte, nós permanecemos vivo. porque aqui, eu estou aqui viva. Perdão, caiu meu bonézinho aqui. Ó, eu estou aqui viva. Isso aí acontece com os vivos, não é mesmo? E quem que me deu vida? Deus. Por que que eu tenho vida? Por que que essa carne aqui, ela tem vida? Eu ando, eu falo, eu estudo, eu aprendo, eu trabalho. Por quê? Porque eu tenho vida dentro desse corpo. E quando o Senhor Deus achar que terminou a minha vida aqui, eu caio, eu tomo. Aí, o que que sai dentro de mim? A minha alma, a sua alma, que é eterna. É eterna. Porque se aquele barro se tornou em vida, se temos inteligência para adorar a Deus, então essa vida foi Deus que deu e só ela pode tirar. Somente Deus pode tirar ela. Então é isso, meus amores. Essa palavra que eu queria deixar para vocês, meus amados, meus irmãos, aquele que nunca ouviu falar, né? Então você existe porque tem um Criador, o Deus Todo-Poderoso. E então eu vou fazer uma oração agora, e você tem que entender uma coisa, para nós encontrar com esse Criador, que nós saímos do corpo, né? Para encontrar com o Criador. Então, nós temos que estar prontos, preparados, crendo na palavra de Deus, crendo no Filho inigente do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, crendo. Certo, meus amores? Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração para aqueles que estão aqui me assistindo. Se você está com algum problema, meu amado, se você está com uma dor agora, põe a mão onde está a tua enfermidade. Hoje, exatamente nessa pregação, eu vou orar pelos enfermos. Pelos enfermos. Se você tem um caroço, se tem uma dor, se tem um... que é que está essa dor. Se você não sabe aonde, põe a mão no coração. E creia que nessa oração, o Criador, aquele que te criou, vai fazer uma operação em você. Vai limpar essa infecção, vai limpar essa dor, vai eliminar esse mal da tua vida. Depois, deixe nos comentários, dê testemunho nos comentários do poder de Deus. Eu vou orar em nome de Jesus para você. Feche o seu olho e do outro lado, feche o seu olho e pense assim, e diga, enquanto eu diga, Senhor, eu quero ser curado. Só essa palavra, Senhor, eu quero ser curado. Eu creio que o Senhor pode me curar. Fala assim, maravilhoso, eterno Pai, neste momento, Senhor, do outro lado, Senhor, em algum lugar, Senhor, tem alguém aqui com a mão na sua enfermidade, Senhor. Tem alguém aqui, Senhor, que está com a dor, Senhor. Tem alguém aqui, Senhor, que tem um problema. O Senhor é o criador do nosso corpo. E o Senhor pode ir agora, Senhor, e operar o milagre na vida dessa pessoa. Envie até o anjo, Senhor, e faz uma operação na vida dessa pessoa, meu Pai. Venha remover esse caroço, venha remover esse câncer, venha remover essa dor, Senhor, venha remover essa infecção da bexiga, venha remover essa dor na coluna, onde tiver a dor, Senhor, o sangue, se esse sangue não está bom, se ele tem diabetes, se ele tem açúcar demais, em nome de Jesus. Pela oração da fé agora, Senhor, essa oração é a oração da fé, porque a oração da fé sarará o doente, em nome de Jesus. receba aí a cura, receba, procura essa dor agora, ela vai desaparecer agora, sai de lá, sai de lá, espírito maligno, espírito de enfermidade, sai dessa vida agora, sai, aonde você estiver, alojado agora, onde essa pessoa estiver, seja no hospital, seja na casa, seja, aonde ela estiver, que ela receba a sua vitória, que ela crê que no nome de Jesus ela ficou curada agora, agora, vai saindo dor de cabeça, vai saindo dor de cabeça dessa mulher, vai saindo dor de cabeça desse homem, dessa criança, vai saindo essa infecção, vai saindo esse... Agora, vai saindo do coração, vai saindo, saia, em nome de Jesus, agora, agora, saia, não resista o nome de Jesus, doença do inferno, saia da vida deles, agora, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores, receba a tua cura, eu recebi uma presença de Deus, uma autoridade aqui, do Espírito Santo, e ó, tá queimada agora essa dor, em nome de Jesus, tá queimada, receba a tua cura, a tua libertação agora, em nome de Jesus, não esqueça, meus amores, não esqueça, de dar o seu joinha, e se inscrever, no canal, joinha verde, se inscreva, para que o YouTube, venha, entender, que, que, eu continue, que ele manda, ele divulgue meu vídeo, sabe, não é interesse por dinheiro, não é interesse por nada, o único interesse, que eu tenho, é que esse canal, permaneça no ar, é que esse canal, leve bênção, para as pessoas, e se você tem alguém, que está enfermo, mande, essa gravação, para essa pessoa, ouvir, e receber a oração da fé, mas, então é isso, meus amores, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus amores, aqui é a Joaninha, do canal, Joaninha Verde, e nessa noite, eu vou meditar com vocês, na palavra de Deus, eu estou aqui, sem o meu ajudante, que é o meu neto, e está um pouco difícil, mas eu vou tentar, fazer o melhor, para vocês, está bom, Deus amado, vamos ler aqui, na palavra do Senhor, vocês me perdoem um pouco, porque eu estou um pouco, um pouco difícil, né, sozinha, mas eu creio que, Deus está aqui comigo, neste momento, para justamente, levar uma palavra, de fé, para o seu coração, meus amores, Nesse quadro, viaje comigo, na palavra de Deus, canal, Joaninha Verde, Joaninha Verde, vamos, meditar, em Hebreus, capítulo 11, que diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, então, esse versículo da palavra do Senhor, que fala, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam, as coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, não se enxergam, então, continua dizendo assim, porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho, e pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que, aquilo que se vê, não foi feito, do que é aparente, então, quando Deus, foi criar o mundo, esse mundo, para o homem viver, tudo que Deus preparou, para nós viver aqui, tudo que Deus preparou, para ajudar, a sua criação, justamente, Deus preparou, para servir o homem, porque, era um mundo material, para servir, para colocar o homem, num ambiente gostoso, num ambiente saudável, mas, não existia nada, a Bíblia diz, que no princípio, a terra, era sem forma, e vazia, e o Espírito, de Deus, pairava, sobre as águas, ele pairava, sobre as águas, e Deus, quando, quando aconteceu, lá no céu, uma revolução, quando, lá no céu, o seu anjo, né, o seu anjo, desobedeceu, o Criador dele, e, com esse anjo, veio, uma terça parte, das estrelas do céu, os, demais anjos, que, concordaram, com esse arcanjo, com esse anjo, querubim, na verdade, era um anjo, querubim, era magnífico, era, suntuoso, era, era uma criatura, lindíssima, que Deus, havia criado, aí, com a perca, que Deus, no céu, dos seus anjos, Deus, não ficou feliz, Deus ficou triste, eu posso imaginar, junto com vocês aí, meus amores, que Deus, pensou, então, vou fazer, alguém, para ocupar o lugar, aqui no céu, vou criar alguém, vou criar um outro ser, para ocupar esse vazio, porque eu estou triste, os meus anjos, se rebelaram contra mim, um terço deles, aí, Deus, pensou, na criação humana, que ele criou, o homem e a mulher, lá no Éden, colocou, no jardim, e, esse homem, essa mulher, é que vão ocupar, o vazio, que está lá no céu, um dia, meus amados, a igreja, de Deus, a igreja, do Senhor, você, que está aí, se você, tiver preparado, se você, cria na palavra de Deus, se cria, no Senhor Jesus Cristo, como salvador, da tua alma, você vai estar lá, ocupando o lugar, dos anjos, você vai estar, ocupando o lugar, dos anjos, que foram, que desobedeceram, a Deus, então, voltando, ao princípio, da palavra de Deus, sobre a fé, quando Deus pensou isso, não havia nada, não havia árvore, não havia animais, não havia forma, a terra, a água, estava, sobre a terra, mas ela não tinha forma, ela não tinha forma, e, ninguém, pode, colocar alguma coisa, em cima de uma coisa, que não tem equilíbrio, não tem equilíbrio, foi aí, que Deus criou, a organização, dos planetas, Deus organizou, e colocou a terra lá, na órbita, Deus colocou a terra, na órbita, para que ela, fizesse o trabalho dela, de equilíbrio, para que tudo, que fosse plantado, para que as pessoas, pudesse caminhar sobre ela, respirar sobre ela, os animais, mas não havia nada, não havia nada, somente, águas, e uma terra sem forma, aí, foi quando Deus, né, que era, para separar, as águas, da terra, que é, e Deus organizou, lá em Gênesis, está escrito, no livro de Gênesis, primeira página, começa, mostrar sobre a criação, já fiz um vídeo aqui, mas não fala tudo, a palavra de Deus, é extensa, aí Deus, mas Deus, o Criador, Ele sabia, que a palavra, que Ele falasse, ia acontecer, Deus, confiava na sua palavra, que Ele era Deus, então, Ele começou a ordenar, que haja, isso, que haja, que haja, a planta, né, as plantas, que haja, né, que haja, que haja as plantas, que haja os animais, e ouve, e tudo que Deus falou, ouve, mas quando Deus chegou no homem, Deus falou, façamos o homem agora, Deus fez o homem, sua imagem semelhança, fez a mulher, pegou a costela do Adão, e formou uma mulher, pelo poder dele, mas não havia nada, e aqui diz que a fé, é o fundamento das coisas, que se espera, é a prova daquilo, que não se vê, ah, mas imagina, foi Deus, Deus, claro, Deus falou, e tudo aconteceu, Jesus também, quando esteve na terra, ele era 100% homem, 100% Deus, Jesus, quando esteve na terra, também falou, e aconteceu, Jesus disse ao cego, que ele visse, veja, e ele viu, Jesus, curou muitas pessoas, pela sua palavra, e, depois que Jesus, subiu ao céu, deu ordem, deixou uma ordem, para os seus discípulos, e para nós, tudo o que vocês, fizerem, em meu nome, então, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os doentes, os enfermos, no meu nome, no meu nome, vocês vão falar, línguas, dos anjos, no meu nome, vocês receberão, batismo, com o Espírito Santo, falarão novas línguas, se beberem, se beberem alguma coisa, que seja para a morte, um veneno, não lhes fará dano algum, pegarão em serpentes, não lhes fará dano algum, quando Jesus fala essas coisas, tem um regulamento, eu não posso ir lá, e pegar uma cobra, simplesmente, achando que posso pegar cobra, por aí, não, eu não posso, ir lá, pegar um veneno, vou beber veneno, vai me fazer mal, também não, estou tentando, Senhor Deus, mas se porventura, houver isso, eu tenho que ter fé, que não me fará dano, se alguém, se eu beber sem saber, se eu fui, às vezes, coloquei minha mão, uma cobra me picou, sem eu ver, eu posso ter essa fé, que não vai me fazer dano nenhum, mas eu preciso ter essa fé, no que Jesus falou, no que Jesus disse, então a fé, é daquilo que você não vê, mas crê que vai acontecer, por isso, que existe a fé, Jesus demonstrou, o Pai demonstrou, Ele era o Criador, mas Ele começou a passar as ordens, no nome, dEle, primeiro Ele ordenou o Seu Filho, depois o Seu Filho ordenou a nós, que maravilha, então essa palavra, ela é verdadeira, meus amados, ela acontece, ela é uma palavra viva, é verdade isso, se eu acreditar em algo, que não existe, ele passa a existir, como assim, não existe cura para essa doença, mas ela vai ter, vai passar a ter cura, mas agora, em nome de Jesus, ela tem cura, porque eu creio, eu tenho fé, que ela vai se sumir, a Bíblia diz, que podemos orar, pelas coisas, terrenas, por cura divina, para que uma pessoa viva, se não for para a morte, se aquela enfermidade, não for para a morte, que Deus não quer levar aquela pessoa, eu posso, eu posso pedir essa cura, mas Deus, Ele é soberano, sobre todas as coisas, se Ele quiser levar aquela pessoa, aí Ele não vai curar, mas se Ele não quer levar, Ele vai deixar mais um tempo na terra, aí eu chego lá, com a cura, em nome de Jesus, ela é curada, eu creio, eu estou desempregada, eu creio, no meu emprego, eu estou se alimentando, na minha casa, eu creio, na providência, é a fé, meus amados, é a fé, meus amados, porque tudo, que você pedir ao Pai, crendo, vou contar um testemunho para você, meus irmãos, meus ouvintes, meus amores, que eu tinha uma curiosidade na minha vida, tão infantil, eu queria ver como é que uma planta crescia, mas não como faz na televisão crescer, não, eu queria ver com o meu olho, e eu fiquei decócrora, assim, decroca, decroca, olhando para uma plantinha, bem pequenininha a plantinha, ela era bem pequenininha, e eu fiquei olhando, e olhando, mas eu tinha uma fé, que eu ia ver, como é que aquela planta crescia, irmãos, meus amados, meus ouvintes, eu vi quando aquela planta, se esticou um pouquinho, no meu olho nu, ela cresceu na minha frente, ela cresceu um pouquinho, ela ficou enorme, mas eu vi, porque eu tinha fé, que eu ia ver, eu tinha uma árvore no meu quintal, e não dava fruta, eu disse, nesse ano, eu quero, Senhor, pelo menos uma laranja, puse, sabe quantos laranjas deu? Uma laranja, deu uma laranja, várias vezes eu pedia, aquelas árvores empacadas, que não saiam, eu com aquela curiosidade, sabe, Deus é muito maravilhoso, Deus, ele tem prazer, de se comunicar, com a sua, com aquele filho dele, que ele é a sua criação, com a sua criatura, com o seu servo, perdão-nos, e Deus gosta de pessoas assim, como criança, quem não se fizer como criança, não entrará no meu reino, então, eu vou deixar essa palavra, Hebreus, capítulo 11, que os antigos alcançaram, muitas coisas, porque eles creram, eles saíram sem rumo, não tinha, celular, não tinha, nada, não tinha mapa, mas, saíam, pela palavra de Deus, que Deus mandava eles ir, errante nos desertos, para encontrar lugar, para o seu repouso, então, agora, eu vou fazer uma oração, para vocês, meus amados, me perdoem, que esse vídeo, não ficou tão certinho, tomara que dê, para editar, para ele, mas, se você, aí, crê, tenha fé, fale em nome de Jesus, que as coisas, que se fala em nome de Jesus, elas acontecem, tudo que é bom, tudo que nós pedimos, que for bom, maravilhoso, eterno Deus, neste momento, Senhor, aqui no canal Juninha Verde, aí está, Senhor, as pessoas ouvintes, desse canal, meu Pai, e agora, eu li uma palavra, Senhor, sobre a fé, meu Deus, que a fé, é o firme fundamento, daquilo, das coisas, que nós não vemos, mas, elas acontecem, porque nós acreditamos, que vai acontecer, nós cremos, que vai acontecer, então, nesse momento, eu oro, por esta pessoa, Senhor, que tem essa enfermidade, e ela, e já desenganaram ela, Senhor, e já falaram, para ela, que não tem jeito, que não adianta, que não tem cura, que não adianta os remédios, mas agora, em nome de Jesus, eu creio, que essa pessoa, vai ficar curada, ela vai ficar liberta, pelo nome de Jesus, eu não sei quem ela é, eu não a conheço, eu não sei onde ela mora, Senhor, não sei que religião ela tem, mas eu tenho uma fé, eu acredito, eu creio, que ela vai ficar curada, através da minha oração, da fé, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus, eu falei, sobre a criação do mundo, que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor opera, que o nosso Deus, fez todas as coisas, pela Sua Palavra, que Jesus usou a Palavra, para curar os doentes, para fazer as maravilhas, e agora deu ordem para nós, que somos seus servos, também operar essas maravilhas, esses milagres, aquela pessoa que está sem emprego, Senhor, se ela sair amanhã, se ela sair essa semana, ou a partir de segunda-feira, ela vai encontrar essa vaga, ela vai encontrar esse trabalho, que ela tanto procura, esse pai de família, em nome de Jesus, essa mãe de família também, procura serviço, talvez para diário, para diarista, eu não sei, qual que é o seu desejo, mas agora em nome de Jesus, que ela venha receber, que ela venha encontrar, essa porta aberta, que ela venha depois testemunhar, nos comentários do canal Juninha Verde, que ela recebeu, que ele recebeu a cura, e agora em nome de Jesus, eu oro para essa pessoa, que está desanimada, triste, que ela está com problema sentimental, que ela está com problema de depressão, meu Deus, agora em nome de Jesus, eu declaro a benção, a vitória, a libertação, na casa dela, na vida dela, no casamento dela, com os filhos, dessa pessoa, desse casal, em nome de Jesus agora, eu abençoo esse lar, esta família, ó pai querido, pai amado, qualquer que seja, essa pessoa também, que ela quer voltar, para os caminhos de Deus, que ela neste momento, receba a reconciliação de Jesus, receba o abraço de Jesus, receba o carinho de Jesus, receba o bem-vindo do Espírito Santo, agora em nome de Jesus, eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amados, não sei que hora, alguém vai estar assistindo, essa gravação, se for de manhã, se for à tarde, se for à noite, mas receba o meu abraço, receba o meu carinho, receba sempre as minhas orações, porque eu oro por todos os inscritos, do canal Joaninha Verde, por aqueles que visualizam, por aqueles que dão, seu joinha, por aqueles que abençoam, por aqueles que compartilham, porque esse canal é benço, esse canal é vitória, para essas pessoas, que vão receber, elas vão receber cura, através do nome de Jesus, não é da irmã Joaninha, não é da Joaninha, do canal Joaninha Verde, que ela vai receber, é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo, apenas eu sou um canal, eu sou uma boca que fala, mas quem opera os milagres, é o nosso Deus, Todo-Poderoso, tão lindo, tão glorioso, amém. Aqui é a Joaninha, do canal Joaninha Verde, nós estamos aqui, para mais um vídeo, eu quero falar para vocês, do valor de um fruto, o valor de um fruto, falar da maçã, o valor que tem um fruto, não sei muito, sobre a maçã, mas eu vou falar alguma coisa, para alguma coisa que eu sei, que eu aprendi, que ela é boa, ela é boa, primeiramente, ela é boa, porque ela é agradável ao paladar, ela é um alimento, um alimento saboroso, é uma fruta saborosa, leve, e ela é uma fruta, que ela acompanha, ela se casa, com outros sabores, de fruta também, ela encorpa, alguns doces, então a maçã, ela tem um valor, muito grande, ela tem essa pigmentação, essa aqui é da, essa é essa cor vermelha, tem a maçã, que é a cor verde, tem outras cores, e é a maçã também, ela é adesquingente, ela é boa para o intestino, para, ela é boa para o estômago, ela é muito boa para o aparelho digestivo, então ela, para quem sofre gastrite, comer maçã faz bem, faz bem, não é que vai curar a sua doença, mas faz bem, então a maçã tem um valor, muito maravilhoso, para bebês, as crianças, quando elas começam a se alimentar, a mamãe vai lá, faz, tem uma sozinha, caspa, dá para o bebezinho, então é um valor muito grande, tem esse fruto, a maçã, agora, eu vou falar hoje, meus amores, de três frutos, porque se for falar, de um monte de fruto, eu nem tenho aqui, ia ficar muito comprido, o vídeo, a banana, o valor que tem a banana, a banana, ela é um alimento, quase que universal, aonde está na mesa de todos, de ricos e pobres, de pessoas da classe média, e até por aquele que, e até por aquele que, às vezes não tem nem, ele é uma pessoa totalmente desprovida de bens materiais, anda por aí, e ele consegue comer uma banana, então a banana é uma fruta altamente nutritiva, né, ela faz muito bem para nós, para o nosso organismo, para o bom funcionamento do organismo, ela tem vários nutrientes, meus amados, e elas, a banana, ela sustenta você, a banana, com a banana, eu não vou falar a valor científico, meus amados, porque eu vou errar, eu vou errar, e aí fica, e fica bem, mas eu vou falar do valor, que eu acho, que a banana tem na nossa vida, flor, ela ser um alimento, muito de fácil, acesso, é uma fruta, né, valorosa, e, o que que ela faz? Ela sustenta, ela, ela, ela traz nutrientes, para dentro do nosso organismo, e, então, ela tem um valor muito grande, para o intestino, ela tem um valor muito grande, para a nossa vida, ela contém, vários, é, cálcio, potássio, é, algumas coisas, algum ferro, alguma coisa, ela contém muitos nutrientes, certo, meus amados? Então, a banana, como você já sabe, tem um valor imenso, para fazer uma sobremesa, rápida, então, a banana é excelente, é um valor, que essa, essa, esse fruto tem, então, também, vou falar um pouquinho, da laranja, valor do fruto, do valor que tem esse fruto aqui, chamado laranja, que é um fruto da laranjeia, a banana, da barrageia, maçã, da maciez, então, então, a laranja, ela tem uma, como todos já sabem, a laranja, ela contém, uma proporção, de uma porção, de vitamina C, que, para o nosso organismo, ela é um fruto cítrico, fazemos sucos, fazemos geleia, e, aqueles, aqueles, aqui também, saboreamos a laranja, nós, é, já, assim, a laranja conquista, pelo seu aroma, quando você começa, descascar ela, você começa a sentir aquele aroma, aquele cheiro gostoso, da laranja, fazemos que ela ter convida, a cor dela, então, tudo é maravilhoso, nesse fruto, na laranja, ela é um fruto, né, se quer agradar, uma visita no verão, né, você faz aquele copo, com bastante gelo, suco de laranja, serve para os seus amigos, para a sua família, todo mundo sorriu, é delicioso, então, esses frutos, tem valor, significativo, maravilhoso, certo? então, meus amores, o que, o que, o que, o que, o que eu falei, um pouco sobre esses frutos, porque eu vou falar, nesse, nessa, ó, gravação, é, no quadro, é, viaje comigo, na palavra de Deus, certo? Então, eu usei essa ilustração, dos frutos, porque eu vou falar, sobre frutos, aqui em Gaudes, capítulo 5, versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é, então, aqui, a Bíblia Sagrada, vai nos mostrar, o fruto do Espírito, o que ele produz, é, amor, alegria, ou gozo, paz, longa-liminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas, não há lei, então, eu li aqui, sobre o fruto do Espírito, que nós devemos, ter na nossa vida, o fruto do Espírito, então, ele produz, amor, então, vamos supor, eu falei aqui, sobre cada, valor, de cada fruta, né, então, o amor, ele tem, um valor, se você tem, o fruto do Espírito, ele vai produzir, que ele é como uma árvore, então, o fruto do Espírito, é como uma árvore, é, ele não é uma árvore, ele é como uma árvore, ele vai produzir, se eu tenho essa árvore, do fruto do Espírito, no meu coração, eu preciso produzir, amor, então, o valor do amor, como eu falei, do valor da fruta, dessa maçã, que é da macieira, então, aqui, o valor do fruto, que produz, a árvore do fruto, que produz o amor, então, o amor, ele tem um valor, muito grande, eu não sei, se eu vou conseguir falar, de todos os frutos, aqui do Espírito, hoje, senão, vai ficar muito grande, essa pregação, mas, se eu tenho, o fruto, do Espírito, e eu produzo, o amor, imagine, o valor, que tem, esse fruto, que eu produzi, chamado, amor, da minha árvore, porque, o fruto, do Espírito, é, a Bíblia, fala, amor, então, esse amor, se eu conseguir, produzir, dentro de mim, através, do Espírito Santo, o amor, ele tem um valor, muito grande, meus amores, o amor, ele tem um valor, muito grande, muito imenso, porque, nós sabemos, que o amor, ele veio de Deus, porque, Deus amou, este mundo, de tal maneira, que Deus, seu filho, unigênito, o único filho, que ele tinha, para que, todo aquele, que nele, crê, não pereça, mas tenha, vida e terra, olha, o valor, desse fruto, chamado, amor, e o exemplo, maior, de amor, foi o amor, de Deus, meus amores, foi o amor, de Deus, isso, é o maior exemplo, que Deus, deu, seu filho, para salvar a humanidade, para me salvar, Deus, simplesmente, podia, dizer, a minha, criação, errou, agora, vão todos, para o juízo final, vão todos, para a condenação, eterna, mas, não, Deus, pensou assim, não, não vai ser assim, eu tenho amor, eu sou o amor, então, eu vou enviar meu filho, então, foi uma, uma prova de amor, agora, se eu aqui, Joana, produzo o fruto do amor, na minha vida, então, logo, eu vou, tomar atitudes, de amor, eu vou tomar atitudes, de amor, porque, não pode, uma pessoa, que ela, diz, que ela, tem fruto, que ela, produz fruto, do Espírito, mas, ela, não tem amor, então, ela, não está, a árvore dela, do Espírito, não está, produzindo, não está, produzindo, o amor, na vida dela, então, comece, meus amores, a, produzir fruto, do amor, o que, que é o fruto, do amor, é nós, se compadecer, do necessitado, é nós, se compadecer, do caído, é nós, se compadecer, daquelas pessoas, que estão, sofrendo, é nós, orar por elas, ajudar elas, é nós, produzir frutos, assim, é nós, amar o nosso inimigo, não desejar, a morte dele, não desejar, o mal dele, amar até mesmo, nossos inimigos, nós estamos, produzindo, o fruto, do amor, aqui diz, mais outro, fruto do Espírito, que o Espírito, produz, alegria, alegria, tem o fruto, se eu, se eu, tenho o Espírito Santo, na minha vida, a árvore dele, dentro de mim, eu tenho que ter, alegria, na minha vida, eu, tenho que ser, alegre, eu, tenho que transmitir, alegria, felicidade, contentamento, porque, se eu, tenho o Espírito Santo, que é a árvore dele, dentro de mim, eu, eu sou, obrigatoriamente, eu, tenho que produzir, esse fruto, ele tem que ser, gerado, dentro do meu coração, uma alegria, e, qual que é essa alegria, meus amores? A primeira alegria, nossa, é a alegria da salvação, eu tenho que produzir, essa alegria, olha, eu sou salvo, por Jesus Cristo, é receber, como meu salvador, se eu, não tiver Jesus Cristo, como meu salvador, eu, não posso, produzir, esse fruto, porque, vai, aqui dentro, de mim, vai ter um vazio, não vai ter, essa árvore, do amor, aqui dentro, não vai ter, essa árvore, do Espírito, aqui dentro, para produzir, porque, vai estar vazio, e, eu, não vou ter alegria, sem Jesus, não há alegria, sem Jesus, na nossa vida, não há alegria, não há gozo, não há paz, no nosso coração, certo, meus amor, então, dentro de você, da tua árvore, do teu coração, tem que ter, tem que produzir, alegria, gozo, você tem que ser feliz, se você comer, de manhã cedo, um cafezinho, com um pãozinho, um viradinho, de feijão, de ovo, você tem que ficar feliz, se você comer no almoço, um arrozinho, feijãozinho, a polenta, você tem que ficar feliz, não é pelo que você vai comer, não é pelo que você vai beber, não é pelo que você vai vestir, não é pelos lugares que você vai frequentar, não, a alegria, ela tem que estar no teu coração, o gozo de Jesus Cristo, a alegria, o amor de Jesus Cristo, dentro do teu coração, independente, da tua vida material, da maneira que você vive no mundo, então, eu preciso produzir, essa alegria, gozo, mas, alguém diz assim, mas como que eu posso ser feliz, se eu, sou uma pessoa, que eu, já aceitei o Senhor Jesus, mas, aí, a minha família, ainda não serve, esse Jesus, que a senhora está falando, aí, irmã Joane, então, transmita, essa alegria, para eles, transmita, esse gozo, essa alegria, essa paz, essa, essa maravilha, que é ter Jesus, para ver se eles não vão querer também, eles vão querer também, nossa, mas, a minha mãe, se você é mãe, se você é irmã, se você é esposo, se é esposo, se você é uma luz, que está dentro do teu lar, e você vive, essa alegria, as outras pessoas, vão querer essa alegria, essa razão, de você ser feliz, certo, agora, se você tem problema, na tua casa, e não produz, esse fruto, aí, você está faltando, alguma coisa, no teu coração, está faltando Jesus, então, temos que ter, esse fruto, em gozo, independente, do que está, ao nosso redor, o que está acontecendo, na nossa volta, não podemos, deixar, de produzir, esse fruto, o valor, da alegria, vai salvar, as outras pessoas, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e temperança, então, eu não posso, falar, de todos, esses frutos, ficar, ficar muito, compreendo o vídeo, meus amores, mas, aqui, eu posso, falar, da fé, a fé, algo, surpreendente, a fé, é, 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 um fruto, do espírito, que o espírito, produz, e, esse fruto, é, responsável, por, tudo, de bom, que possa, ser, na tua vida, e, ao teu redor, porque, pela fé, essa fé, sobrenatural, que, você, vai, conquistar, as coisas, espirituais, para, Deus, você, vai, conquistar, pela fé, você, vai, a luz, de Cristo, vai, brilhar, porque, na tua árvore, do Espírito Santo, está, dentro, de você, existe, ela, produz, a fé, então, é, produzido, essa fé, é, produzida, dentro, do nosso coração, através, da palavra, de Deus, do novo, nascimento, de você, ter, aceitado, a palavra, do Senhor, aqui, fala, bondade, mansidão, temperança, então, a pessoa, que, ela, tem a árvore, que, produz, o fruto, do Espírito, ela, produz, fruto, e, essa árvore, é, o Espírito Santo, se, ela, tem, o Espírito Santo, então, ela, não, vai, ter, um coração, perverso, perverso, né, um coração, sujo, pecaminoso, um coração, que, tem, rancor, um coração, malicioso, ela, não, vai, ter, porque, dentro, seu coração, aqui, tem, uma árvore, produzindo, frutos, do Espírito, produzindo, coisas, boas, produzindo, coisas, boas, coisas, boas, glória a Deus, aleluia, então, meus amores, vamos, deixar, que a nossa, árvore do Espírito, produza, em nós, esses, frutos, porque, a Bíblia Sagrada, fala, pelos, pelos seus, frutos, se conhece, a árvore, aí, Deus, já está, comparando, nós, humanos, como árvores, se, nós, produzimos, fruto, bom, todos, vão, querer, se aproximar, experimentar, daquele fruto, que, nós, produzimos, alguns, não, alguns, não, derrubar, com pedrada, cutucar, machucar, aqueles, frutos, ali, né, porque, a árvore, boa, produz, bons, frutos, mas, às vezes, a pessoa, vai lá, cutucar, mas, não, é, porque, ela, ela, quer, experimentar, aquele, aquele, fruto, né, diz, que, ninguém, dá, pedrada, em árvore, que, não, produz, frutos, né, quando, ela, machucada, aí, é, que, ela, reage, mais, ainda, produzindo, frutos, do lado, seja, o nome, do Senhor, do Senhor, então, eu vou deixar, essa palavra, meu amor, para vocês, produza, frutos, produza, e, não, vai, cumprir, a vontade, da carne, temperança, produza, o fruto, da temperança, ser, ser, temperado, ter, temperança, dosar, as coisas, nós, nós, não, pegar, e, colocar, numa comida, um quilo de sal, né, nós, não, podemos, temperar o arroz, e, colocar um litro de óleo, tem, que, ser, temperado, aquele arroz, tem, que, ser, temperado, aquele feijão, nem, muito sal, nem, muito, óleo, nem, muito, tempero, nem, tudo, dosado, então, o cristão, tem, assim, temperado, nós, não, podemos, exigir, das outras, pessoas, achar, que, as outras, pessoas, tem, que, ser, perfeito, e, às vezes, nós, também, às vezes, não, conseguimos, ser, mas, existe, a temperança, temperança, e, com, tudo, na nossa vida, certo, meus irmãos, então, essa, é a minha palavra, e, nessa, hora, eu, vou, orar, eu, orar, para vocês, para que Deus, venha fazer, produzir, os frutos, do Espírito, na sua vida, que, sabe, na minha, aqui, está faltando algum, né, que, sabe, eu, consegui, produzir, o amor, a alegria, mas, eu, não, consegui, produzir, a paz, meu Deus, do céu, quem sabe, eu, consegui, produzir, a benignidade, a bondade, mas, eu, não, consegui, produzir, a, 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 a mansidão, né, eu, não, consegui, ter temperança, eu, falhei, a minha, árvore, não, do Espírito, eu, não, consegui, cuidar, tão bem, dela, para ela, produzir, né, então, que, os irmãos, venham aqui, os ouvintes da palavra, lêem Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e meditem nesses frutos, que maravilha, né, se nós conseguirmos produzir os frutos do Espírito, maravilhoso, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu estou aqui na tua presença, no canal Juninha Verde, trazendo essa palavra, Senhor, para o coração dos meus ouvintes desse canal, querido Deus, venha abençoar, Senhor, todo aquele irmão, toda aquela irmã, todo aquele ouvinte, Senhor, desta palavra, nessa noite, que venha, Senhor, produzir, talvez, está faltando alguns, dois frutos na vida deles, Pai, que sabe, está faltando algum desses frutos, mas, que a árvore do Espírito Santo, venha produzir na vida dele, meu Pai, na vida dela, na vida dessa criança, que me assiste no canal Juninha Verde, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, é para nós meditar, e é para nós praticar, e para nós viver esta palavra, ó Deus bendito, Deus maravilhoso, nos ajuda a cada dia, nós, Senhor, nesta terra, e aqueles que nunca ouviram falar, da Bíblia Sagrada, que sabe, pararam, nesse canal, e viram essa palavra, e eles vão ter curiosidade, é abrir esse livro, e ver, que nesse livro, tem realmente, uma esperança, para a vida dele, que o nosso Senhor Jesus Cristo, é a esperança, porque o Senhor Deus, amou esse mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, também, nesse momento, Senhor, eu vou orar, a favor dos doentes, porque tem muitas pessoas, pessoas, Senhor, que segue o meu canal, para receber, uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma solução, dentro da sua casa, na sua vida, talvez, essa pessoa lá, Senhor, está desesperada, está com depressão, às vezes, ela está desesperada, Senhor, está faltando, algo na sua vida, na sua vida sentimental, na sua vida material, mas, em nome de Jesus, agora, receba, e eu não se estiver, coloque a mão, no seu coração, feche o seu olho, e receba agora, agora, a bênção, em nome de Jesus, receba a tua bênção, receba a reconciliação, do Espírito Santo, na tua vida, em nome de Jesus, receba perdão, dos seus pecados, em nome de Jesus, porque, se nós não, não pedir perdão, nós não temos paz, nós não conseguimos, produzir o fruto, do Espírito, que é paz, nós não conseguimos, produzir o fruto, do Espírito, que é a longanimidade, porque, se nós, não estiver perdoados, nossos pecados, não podemos produzir os frutos, mas, neste momento, eu recebo o perdão, de Jesus, receba, o abraço, do Espírito Santo, na tua vida, em nome de Jesus, receba a vitória, a cura, a libertação, em nome de Jesus, a paz, no teu lar, em nome de Jesus, Amém. Neste momento, eu quero pedir, meus amores, para você deixar o seu joinha, pedir que você se inscreva, no canal, Jorninha Verde, que é um canal, um canal de bênção, de vitória, de dicas, e também, de explanação, da palavra de Deus, para a tua vida, então, compartilhe, seja um colaborador, desse canal, divulgando as mensagens, que eu prego, porque essas mensagens, é mensagem verdadeira, é vida para você, é vida para a tua família, é vida para o teu parente, para o seu amigo, que está precisando de uma palavra, então, eu me despeço agora, fique na paz, no nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Olá, meus amores, eu venho aqui, no canal, Juninha Verde, trazer uma mensagem, da palavra de Deus, para os corações de vocês, é uma mensagem, é muito importante, eu vou falar, sobre a queda do homem, então, está escrito em, Gênesis, capítulo 3, versículo 1, eu vou contar, para vocês, como foi, a queda do homem, mas a serpente, mais sagaz, que todos animais selvagens, que o Senhor Deus, tinha feito, disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis, e toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, o fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas o fruto da árvore, que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, então, você vê, a serpente, disse a mulher, a serpente, respondeu, é certo, que não vou morrer, é certo, que não morrereis, porque Deus sabe, que no dia em que, dele comer, Deus abrirão os olhos, e como Deus, três conhecedores, do bem e do mal, diz a mulher, que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável, para tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, então, se abriu os olhos de ambos, e perceberam, que estavam luz, e costuraram, folhas de figueira, e fizeram, cintas para o rio, então, meus amores, esse quadro, chama, viaje comigo, na palavra de Deus, a gente simulou, um jardim, um jardim, simulamos, um jardim, então, o Senhor Deus, formou um jardim, ele mesmo plantou, e colocou ali, um homem, que ele havia criado, e ele disse, ao homem, olha, vocês podem comer, de tudo, que está aqui no jardim, só não come, vou escolher uma planta, desta árvore, porque, o dia que vocês comerem, desta árvore, morrereis, então, o Senhor, aleluia, Ele, Deus, Ele é justo, Ele é muito justo, e Ele foi justo, como os anjos, Ele disse, que os anjos dele, era para ser labaredas, era para serem anjos, obedientes, cheios da graça, dele, cheios do poder, deles, e para adorar a Ele, para servir a Ele, mas, lá no céu, também, tinha regulamento, no céu, para os anjos, então, o serviço deles, era esse, serem servos, servirem ao Todo-Poderoso, pois, eles tinham, muita glória, lá no céu, eles tinham, toda a glória, para eles, toda a alegria, toda a beleza, todo o conhecimento, os anjos tinham lá, os anjos tinham a glória, certo, meus amores? Mas, teve um anjo, lá no céu, que achou que não estava bom, e Deus falou para ele, para esse anjo, né, esse anjo, que desde a sua formação, ele tem o coração mau, ele é invejoso, e esse anjo, chamado Luzbel, era uma, uma bela luz, Luzbel, ele tinha o resplandor, ele era lindo, e esse anjo, se rebelou contra Deus, querendo ser, se assentar, acima das estrelas, acima, dos anjos, porque os anjos, eram chamados de estrela, lá no céu, e ele falou, me assentarei, acima das estrelas, para governar, quer dizer, ele quis, governar, junto com Deus, ninguém, pode ter a glória, de Deus, só ele, que tem a sua, quanta glória, esse poder, aí ele foi lançado, meu irmão, foi lançado do céu, e um terço, dos anjos, com o erro, e o que que aconteceu, né, aqui, o domenete, colocou um bichinho, aqui, né, aí, quando Deus, criou o homem, ele assim, ele falou, agora eu vou destruir, com a criação de Deus, agora eu vou destruir, ele ficou escondido, ele ficou escondido, meus amores, olha só, ele ficou escondido, agora, Deus criou o homem, criou a mulher, também, e é do barro, que ele criou, nossa, do barro, e eu não sou, feito de barro, né, a barra fraca, eu vou chegar lá, e vou enganar a mulher, eu vou destruir, com essa criação, do criador, eu vou dizer pra ela, que não é verdade, o que Deus disse, não é verdade, e começou um diálogo, um diálogo, ali, dele, dele, ali, conversandinho, com a mulher, né, conversandinho, é verdade, confundindo, porque ele disse, é verdade, que Deus falou, que não é pra vocês comerem, das árvores do jardim, olha só como o adversário chega, olha só como o inimigo chega, confundindo a pessoa, aí, não, não, serpente, não é de todas, é só de uma, é só de uma, que nós não podemos comer, porque Deus disse, assim, 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 né, que nós vamos morrer, morrer, não é verdade, isso, não, 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 não vamos, é que vocês vão ficar, inteligente, inteligente, seu rabão, inteligente, e a Eva acreditou, na conversa dele, e desobedeceu, a Deus, e foi lá, e tomou do fruto, e comeu, e deu ao seu marido, ainda, e o marido, desobedeceu, também, e o rabão, foi embora, né, agora, eu vou ficar aqui, vendo, eu vou me esconder, aqui nesse jardim, sabe, para ver, o que Deus vai falar, para eles, agora, estão caídos, e ele ficou ali, parecendo, só um pouquinho, ver, só um pouquinho, dele e o rabão, e ele ficou ali, meus amores, e Deus chegou, conversar, com a criação dele, e como o homem, tinha caído, tinha pecado, ele perdeu, como o satanás, lá no céu, perdeu a beleza, perdeu o direito, de morar no, direito, meus amores, de morar no paraíso, também, perdeu o direito, ficou lá, se escondendo, acho, ai, tem uma folha aqui, eu preciso me esconder, nossa, eu estou nu, eu tenho que me esconder, e começou ali, e procurava, e ajeitava, e todas aquelas folhas, né, meus amores, e a Eva também, e pegou uma folha ali, e se escondendo, e Deus chegou, chegou triste, que Deus chegou, poxa, eu só dei um mandamento, vocês desobedeceram, só um, tanta árvore, ai no jardim, para vocês, os comerem, tanta árvore, no jardim, né, no jardim, imenso, ai, não tinha mais jeito, meus amores, estavam mortos, mas, não era morte física, era morte espiritual, eles estavam separados, de Deus, pelo pecado, da desobediência, e hoje, meus amores, o mundo, está afim, não, pode fazer isso, né, ela está por aí, ela está na orelha, não, pode, pode fazer isso, roube, tem que, olha, fulano tem tanto, né, pegue isso, para você, aí, a pessoa vai lá, e surrupeia, né, aí, de repente, vem, ah, a tua mulher, teu marido, não está muito bonito, olha lá, que bonita, aquela luma lá, e surrupeia, de novo, e surrupeia, essa infiança, daquele casal, derruba, e a serpente, está ali, enganando, meus amores, olha o rabão, né, enganando, enganando, nada contra esse bichinho, né, mas ele está, me ajudando, esse bichinho, e daí, né, sai, 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 e fica olhando, e fica escondido, lá, será que vai cair, será que vai cair, será que vai aceitar, minha oferta, e aí, meus amores, vai falando, nas orelhas, dos jovens, dos casais, tem até idosos, comendo fruto por aí, que não é para comer, mas não é fruta de árvore, é fruta do pecado, da desobediência, então, meus amores, não vamos cair nessa, porque daí, quando o homem caiu, quando o homem, não podia mais herdar, o paraíso, Jesus, apareceu, olha a bíblia sagrada, aqui, está vendo, aí, Jesus, apareceu, para salvar nós, meus amores, e ele deu, o seu sangue, na cruz, para resgatar o homem, para que nós, pelo sangue dele, nós, estejamos salvos, salvos, meus amores, Jesus veio, e trocou, aquela roupa, do homem, Jesus tirou, aquela roupa, de pecado, suja, e deu, uma túnica, limpinha, branquinha, para nós, meus amores, para que nós, não peque mais, para que nós, não saia mais, fazendo essas coisas, feia, para que nós, não saia mais, fazendo essas coisas, erradas, meus amores, e nós, olhe para Jesus, nós, faça o que é bom, nós, abençoe nossa família, nós, faça aquilo, que é bom, e deixe o pecado, porque o pecado, separa o homem, de Deus, e, de nós, aceitar Jesus, como salvador, nós chegamos, para perante o ser, nós vamos entrar, no paraíso, meus amores, aquele adão, fez nós perder, que a Eva, fez nós perder, essa serpente, que ela teve, que mora, porque Jesus, morreu por nós, mas ela, está no mundo, ainda, ela está em volta, querendo, se reduzir, meus amores, então, é essa, a minha mensagem, chegue para Jesus, conheça essa palavra, não acredita em mentiras, meus amores, é, não tem, Deus é amor, ele ama todo mundo, ele não vai mandar ninguém, para o inferno, vai, ele vai, porque a Bíblia, diz que ele vai, no juízo final, serão lançados, no lado todo, todas aquelas almas, que seguiram, o conselho, da serpente, pode proteger, pode roubar, pode fazer isso, não, Deus te ama, do mesmo jeito, não ama, ele ama você, mas não ama o pecado, aí a pessoa, baixa, acaba a vida dela, às vezes, tem um cinto, na cabeça, sacada, às vezes, morre lá, no pecado, não, não, e daí Satanás, diz, esse é meu, esse é meu, então, meus amores, nós temos que ter Jesus, nós temos que abandonar o que é errado, obedecer a palavra de Deus, para nós resgatar o paraíso, Jesus veio para resgatar o céu, para nós, meus amores, então, fiquem com essa palavra, e Deus abençoe a todos, nessas viagens, que nós fizemos, como o jardim, né, doé, assim é uma criança, entende, a criança, que hoje as pessoas mandam, é criança, ixi, não, meus amores, é criança, vamos orientar elas, para elas poderem chegar até o céu, para elas conhecerem o paraíso, elas vão crescer, elas não podem se perder, nesse mundo de pecado, meus amores, em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração, para você ver alguém, meus amores, que quer reconciliar com Jesus, perdeu a sua roupa espiritual, está se cobrindo com folhas, quer uma roupa limpa, uma roupa nova de Jesus, reconcilie com Deus, se você tem um filho, se você tem afastado, eu vou orar agora, maravilhoso eterno pai, neste momento senhor, estou orando a favor dos meus ouvintes, do canal Janinha Verde senhor, abençoa meu pai, maravilhoso, essa vida, nesse momento senhor, abençoa esse filho, essa pessoa, que está querendo reconciliar, que está se arrependendo, dos seus pecados, que ela quer voltar, para o paraíso de Deus, ela quer, quando ela partir desse mundo, entrar no paraíso, ela quer ficar livre, do juízo final, ela quer ser recebida, no céu, o dia que ela terminar, sua vida neste mundo, então papai do céu, onde está essa pessoa, escondido, que o senhor, venha resgatar, neste momento, eu abençoo essa mãe, eu abençoo esse pai, eu abençoo esse jovem, esse idoso, que recebeu, essa palavra, nessa tarde, em nome de Jesus, receba, meu amigo, também, eu oro por enfermidade, onde está essa doença, sai desse corpo, onde está esse mal, sai desse corpo, onde está esse demônio, aí, perturbando a vida, desse jovem, sai dessa vida, que seja liberto, de tudo mal, das drogas, de todo mal, em nome de Jesus, eu abençoo, todos vocês, em nome de Jesus, com a glória, de Deus, amém. Então, meus amores, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe, esse vídeo, meus amores, para que pessoas, sejam abençoadas, através de você, você, envie para um amigo, envie para alguém, que está precisando, ouvir essa palavra, porque não me envergonhe, do evangelho de Cristo, não se envergonhe, porque um dia, Jesus vai, vai ter recompensado, por esse trabalho, quem divulga, a palavra de Deus, é missionário, meus amores, divulgue, essa palavra, eu não quero saber, serpente, deixe seu joinha, em nome de Jesus, amém. Olá, meus amores, aqui é a Joana, do canal Joaninha Verde, e eu hoje fiz uma gravação na minha igreja, eu quero pedir para vocês, deixar seu joinha, que vocês se inscrevam no meu canal, para receber os conteúdos, para que o YouTube entenda, que tem pessoas assistindo, e envie mais conteúdo meu, para vocês, meus amores, se inscrevam lá no canal Joaninha Verde, e em seguida, vocês vão assistir a pregação, assistam a pregação, que vai servir para a tua alma, para a tua vida, vai te abençoar, meus amores, então, fiquem com a pregação agora, amém. Vem aventurados que choram, porque eles serão nossos, amém. E eu falei, Senhor, eu queria te dar uma palavra, e me mando um sono, Senhor, porque eu sou usada, em exortação, mas eu não estou querendo, me surtar com quem não, Jesus. Eu estou querendo consolar. E a minha, sabe, mais fácil, eu sou usada, Senhor. E Deus me deu, um versículo, das bem-aventuranças. E daí, eu disse, Senhor, confirma essa mensagem, consola, né, consola, mais larga, e saiu, a palavra larga, e eu fiquei, nossa, aí Deus confirmou, glória a Deus. E daí, eu fiquei feliz, e Deus confirmou, ler essa mesma palavra, Jesus, irmão, fala, não chore, porque com Ele, está o poder, para Deus te lhe, entender, Ninguém, no mundo, pode dizer, não chore, mas Jesus pode, aleluído, ninguém, no mundo, esse poder, para não chore, embora, até dizer, não chore, mas a gente acha, Jesus tem, porque Ele, pode fazer, se parar, de chutar, Ele é, consola, para nossa palavra, e, esse é o motivo, que Jesus, chegava, para não chore, porque Ele, já estava, com o solo, aleluia, irmãs, e o Senhor, fala, não chores, nesta, nesta, manhã, não chores, não se desespere, eu tenho a solução, eu estou com ela, na vida, irmãs, aleluia, Glória a Deus, aleluia, aleluia, é das bem-aventuranças, bem-aventurada, os que choram, aqui Jesus está falando, que eles choram, os que choram, não é que eles serão consolados, mas só Ele, pode dizer, não chore, irmãs, serão consolados, e eu, peguei mais um versículo, aleluia, que fala, na Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, aqui é para os que choram, creio, e é para os que choram, tem essa palavra, e Deus, em parada, em seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas, são causadas, a palavra que o Senhor me deu, foi a palavra de esperança, e eu estava falando, para as irmãs, e não concluo as coisas, aí, mas eu recebi três convites, para pregar, agora, eu que estava, três anos sem pregar, sabe o que é, três anos sem pregar, porque é uma pessoa, que sempre pregou, mas essa pessoa, ela é muito inteligente, eu comecei a pregar, na internet, mas eu tenho meu canal, joaninha verde, e eu prego, e eu prego, eu tenho, 130 quase seguidores, já, e visualização, tem mais de mil, mais de mil, né, bastante, porque eu sentia, aquela necessidade, dentro de mim, de falar, de pregar, de depressão, a palavra do Senhor, é o chamado, é o chamado, não sei, aquele chamado, ninguém pode, sufocar o teu chamado, porque Deus, abre porta, para você, aleluia, e eu comecei, a pregar na internet, comecei a ficar feliz, e agora, que o meu esposo, que irmã, eu, muitas vezes, eu estava, eu dizia, eu não posso, ficar no meu esposo, às vezes, eu era convidada, aí, irmãs, três convites, para mim, pregar, agora, já, domingo, já, pregando, na igreja, quinta-feira, fora essa, na outra, estava pregando na outra, assim, o Senhor começou, a me, foi, isso, irmãs, é pela vontade, do Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele quer usar nós, Ele quer usar, eu quero usar as irmãs, e eu já pedi, utilização do pastor, que mandaram a Descartes, para ele, para a minha idade, porque, eu, dois anos, em fé, a sua irmã, ele não torna, pregando, eu fui de gente jovem, de gente jovem, tenho 40 anos, já, de pé, você vai, eu sei, não sei, descear, então, é muita bagagem, não carregar, faz um minas costas, mas não tem que distribuir, mas não tem que repartir o pão, aleluia, nós não podemos segurar a coisa de Deus, nós sempre distribuímos, aleluia, glória a Deus, é que dizem, Deus imparar, e os seus olhos, porque não haverá, e o evangelho que eu aprendi, que os antigos, há 40 anos atrás, eles ensinavam, eu fui, o evangelho da renúncia, eu, o evangelho, faça-se a sua vontade, não a minha, e era esse evangelho que eu aprendi, e esse evangelho gera dor, porque o Senhor, ele trabalha no seu valo, de tal maneira, para que você venha a ter experiência com Deus, eu mando, você vai fazer um pão, aqueles pãos que eles fazem, bate, não é bom, mas aquele bem subadinho, bem subadinho, põe para crescer, sobe de novo, vai, e asma, vai gostar, e assim, mas é nóis, para nós gerar um pão gostoso, para nós gerar uma pregação boa, para nós dar um testemunho, nós temos que ser salvados, nós temos que ser amassados, aleluia, nós temos que chorar, nós temos que ter experiência, tem que pagar preço, o evangelho, o evangelho é o evangelho do sofrimento, o evangelho é da calônia, o evangelho é da difamação, o evangelho é a minha gestão, é esse evangelho que eu conheço, não é eu vou estar por cima, você vai estar na plateia, ou no palco, não, não adianta eu estar aqui em cima, e estar chorando, que nem o condenado, e os outros pensarem, que eu estou lá em cima, está lá em cima, não estou nada, nós só estamos lá em cima, nós estamos aqui embaixo, olha Deus, aleluia, nós só aparecendo, que não vai desaparecer, aleluia, quando alguém olha para nós, não dá nada, porque é o nome do Senhor, que tem que aparecer na nossa vida, glória a Deus, porque é o nome de Jesus, que tem que ser grande na nossa vida, aleluia, Deus tem parado, seus olhos, contam, aí a irmã fala, mas tem gente que chora, onde vai? tem outros que choram, porque o Senhor não atendeu, na hora que Ele quis, tem outros que choram, porque a sua irmã, está na frente do trabalho, e eu não estou, tem outros que choram, porque a sua irmã, está primeiro, e eu fiquei na frente, tem outros que choram, porque a sua irmã, foi apresentada, para todo mundo ver, que ela era, uma coisa na igreja, e eu não estava, chora, ah, porque o irmão, foi consagrado, eu não fui, chora, ah, porque o irmão, pegou aquela igreja, e eu não fiquei, chora, a sua irmã foi escolhida, e eu não fui, chora, mas não é esse choro, que é agradável a Deus, é o choro da humilhação, é o choro, se a minha irmã, foi levantada, e bolagem, dá ela, se a minha irmã, foi escolhida, bolagem, dá ela, pelo amor de Deus, qual que é melhor, você, erguendo, um cesto, no seu ombro, ou se ajudando, a descer o cesto, no chão, aleluia, para, que é o melhor, ajudado, em seus cesto, no chão, então, aquele que carrega as cargas, ele sofre mais, do que aquele que não carrega, isso, aprendi no meu filho, então, e daí, chorar, nos pés do Senhor, puxa Deus, se sentir desprezado, choro, se sentir desprezado, choro, faltou o pão, choro, nos pés do Senhor, faltou a libertação, choro, faltou a promoção, choro, choro, não vou lhe vencer o pecado, choro, porque bem-aventurado, as que choram, porque eles serão, porque as pessoas, ou que choram, elas se uniram, elas estão assim, elas estão inclinadas, elas estão, elas estão abaixadas, elas estão curvadas, porque a dor é grande, aleluia, olha Deus, porque aquele que está, a Bíblia diz, sem dúvida nenhuma, o menor, tirado de um lado, que é o menor, aqui nós somos o menor, porque ela é ali, ela é maior, mas não é maior, no sentido de milagre, no sentido de hierarquia, na igreja, homem, não é sensual, que ele é o maior, e daí, sem dúvida nenhuma, nós temos que se curvar, diante dele, que é o maior, agora imagina o maior, nos maiores, que é Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, que vocês vão ser, abençoados por ele, sigam, e se curvar, diante de seus pés, amém, não tem, não existe, algum problema, possível para Deus, não é o consolo, é Deus, que pararam, seus olhos, e voltam, mas, a pessoa não chora, ela não tem lá, se ela sumir, ela não tem lá, se ela reconhece, ela é pequena, ela não vai ter lá, É o primeiro É o mais esse sim Tem o que diz o crente tem que descer Na olaria de Deus Os crente tem que descer Na olaria de Deus Os crente tem que descer Na olaria de Deus Desce como o vaso, pele que é prato Só que o vaso, no meu Deus Deus prepara os seus olhos Eu queria fazer essa palavra Às irmãs Às irmãs entendê-las Um pouquinho Um pouquinho só do amor Que Deus tem preparado Do que Ele tem preparado Para nós Tempo difícil aqui no Brasil Então no mundo dá para dizer Tempos trabalhosos Tempos difíceis Devem se reunir em suas casas E os que creem Os que creem em Deus Os que creem na palavra do Senhor Devem se reunir Fazer esse tipo de trabalho no seu lar Para que o nosso Deus Venha estar nos ajudando A vencer Esses últimos Falando no livro São João 14 Que diz assim Não se turbe o vosso coração Disse Jesus Credes em Deus Credes também em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vou Teria dito Por isso Eu vou preparar Vos lugar E quando eu preparar Voltarei novamente Para vocês E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estivesse Mentejais vós também Disse Tomé Como podemos saber o caminho Disse Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Se não por mim Amém Nós vamos meditar nessa palavra Nessa noite Rapidamente E aproveitando Essa pregação aqui Para o canal também Jorninha Verde Para que outras pessoas Como vocês Estão aqui Eu tenho a presença Do meu irmão Gerro, minha filha, meu neto Os 150 Quase 160 inscritos Eles possam ser alcançados Por essa palavra Para que possam ser Abençoados por ela Meus irmãos Então Jesus Quando ele Estava prestes A ir para a cruz Aqui no livro São João Ele Viu seus discípulos Muito tristes Porque Jesus Falava Sobre a morte dele Ele falava Que o filho do homem Ia cair na mão Dos malfeitores E eles ficavam Tristes Mas então Jesus Falou assim Olha Não se tristeça Os vossos corações Não se turpe O vosso coração Creio em Deus Que era o nosso pai O grande Deus E também em mim Diz Jesus Jesus É o filho de Deus Porque na casa do pai Que é o céu Há muitas moradas Daí Jesus fala assim Se não fosse verdade Eu não teria dito Essas coisas para vocês Se não fosse verdade Isso que eu estou falando Eu não falaria Como se Jesus falasse assim E eu vou preparar Os lugares Quando Jesus falou assim Eu vou preparar os lugares Porque através da morte De Jesus na cruz Ele preparou o lugar Para nós Meus amados A igreja que está aqui Na minha casa A igreja que está no Youtube Jesus disse assim Eu vou preparar o lugar Porque Jesus ainda Não tinha passado Pela cruz Entende? E quando o Senhor Jesus Passou pela cruz Inspirou Ele preparou o lugar Meus amados Ele preparou o lugar Pelo sangue Que ele verteu Muita gente Pensa Mas Jesus não preparou Eu vou preparar o lugar Porque acharam Que Jesus ia lá no céu Ia construir mansões Para nós lá E tudo Mas aqui O sentido era diferente Vou preparar na cruz Sem a cruz Não ia ter lugar Para mim Mas no céu Sem a cruz Não ia ter lugar Para nós Aqui que estamos Nesse culto do mestre Não ia ter lugar Para você Que está aí Assistindo no Youtube Não ia ter lugar Para nós no céu Se Jesus não morresse Na cruz Aí Tomé Falou assim Tomé Um dos discípulos Nosso Senhor Que ele era muito duvidoso Como tem pessoas Duvidosas nesse mundo Daí eles duvidam Da palavra Ah mas esse livro aqui Foi escrito pelos homens Eles fazem esse tipo De fala Só que tem um detalhe Esse foi escrito Pelos homens Sim Só que esse livro aqui É inspirado por Deus As coisas que está escrito aqui Já aconteceram E estão acontecendo E vão acontecer Então é o único livro Ontem e hoje Eternamente É esse livro É verdadeiro É vivo As palavras aqui É vivo É vida Então Meus amados Aleluia Eu sinto a presença de Deus Nessa noite Jesus O Tomé disse Mas a outra Que caminha É esse Onde que é esse Caminha para me chegar Até Deus Aí Jesus falou Apontou para ele mesmo Disse Olha Tomé Eu sou o caminho Porque sem Jesus Não existe caminho Sem Jesus Não há caminho Para chegar até Deus Porque foi ele Que deu o seu sangue Meus amados Foi ele Que derramou o seu sangue Para nos salvar E fora dele A Bíblia fala Não há salvador Porque Deus Olhando Do céu para a terra Diz a palavra Não havia um justo Sequer Então não havia Um justo Sequer Aleluia Depois que Adão e Eva Pecaram A humanidade inteira Pecou O pecado Veio ao mundo Através Adão e Eva Veio a desobediência Deles Né meus amados Glória a Deus Mas Jesus Veio Da semente Da mulher Deus falou Nascerá um Que esmagará A cabeça da serpente Então Jesus Veio Para quebrar Esse mal Essa maldição Sobre o homem Que não podia Entrar no céu Daí agora O homem Que perdeu o paraíso Ele resgata O paraíso Novamente Através de Jesus Aleluia Glória a Deus Meus amados Meus queridos Então eu vou deixar Nessa noite Minha família Que está aqui Meu irmão Que está aqui Essa palavra Para nós saber Para nós se lembrar Que se nós Podemos entrar No paraíso Que Adão e Adão Perderam Se nós Podemos resgatar Esse paraíso Teve um Que resgatou Por nós Jesus Cristo Aleluia Porque nenhum Homem tinha condição Aleluia A Bíblia diz Que Jesus É ele Que é o nosso Intercessor Junto ao Pai É ele Que pode Intermediar A nossa salvação Junto ao Pai Porque é ele Ninguém Quando a Bíblia Diz ninguém Isso quer dizer Nem os anjos Do céu Nem os santos Que a partir daqui As pessoas Que aceitaram Jesus São chamados De santos Lá no céu Nem os salvos Aqui na terra Que subiram Já que descanso No Senhor Não chego Até Deus Nem os anjos E nem uma outra Criatura Que possa existir Lá no céu Se não for Por Jesus Tem que passar Por Jesus Para chegar Até o Pai Aleluia Então é por isso Que não há mediador De Deus Resolva Não ser Jesus Então vou deixar Esta palavra Não se entristeça O nosso coração Jesus falou Por que Que vocês estão tristes Creiam em Deus E creiam também em mim Porque Jesus Quando ele falou isso Quando Jesus Viu para salvar nós Ele não veio prometendo Aqui na terra Um paraíso Ele não veio prometendo Aqui na terra A vida boa Para nós Sem sofrimento Ele prometeu Que no céu Há muitas moradas Entendeu? É no céu Não é aqui Mas assim mesmo Para aqueles Que seguem a Cristo Aqui na terra Tenham a promessa Aleluia Cem vezes mais Aqui na terra E a vida eterna Eu sou uma testemunha Eu recebi muito mais De cem vezes Aqui na terra Se agora Nos meus 40 anos De fé Eu começar a contar O que eu recebi Do Senhor Vai dar muito mais Que cem vezes Aqui na terra Aleluia Eu vou começar a contar Eu entrei numa igreja Com chinelo de dentro De sandália Havaiana no pé Duas mudas de roupa E uma criança no colo Eu entrei assim Numa igreja A qual recebi Esse Jesus Como meu Salvador Aleluia Se eu falar Que isso me aconteceu E hoje eu tenho Uma família Uma casa Alimento cotidiano Tudo que eu necessito O Senhor me dá Não é riqueza Tudo que eu preciso É minha sobrevivência Ele me dá E dá pra tudo aquilo Que nele cria Então é essa a minha palavra Que dá meus agradecimentos Aqui nessa noite Agradeço tudo Os irmãos Que estão aqui Minha família Meu neto Que está gravando Essa pregação Pra que mais pessoas Do Youtube assistam E conheçam E recebam a bênção Então eu peço Que vocês guardem isso Não se entristeçam Pelas coisas que estão acontecendo no mundo Não se entristeçam Pelas pestes Pelas guerras Pelas fomes Não se turbe Vosso coração Porque a nossa Pátria não é aqui A nossa pátria é o céu Aqui nós temos que passar Por tudo que for preciso Pra nós vencer E ter a vida eterna Não negar Jesus Em momento algum Se essa palavra Foi tirada Da nossa mão Nós temos que ter Ela nas tábuas Do nosso coração Temos que ter elas Nas tábuas Do nosso coração Então vamos orar Se põe em pé Meu Deus Eterno Pai Nesse momento Senhor Eu quero te agradecer Por essa palavra Senhor A qual foi dirigida Senhor A nós Nessa noite Eu quero te agradecer Meu Deus Porque um dia O Senhor morreu Naquela cruz Pra me salvar E pra salvar Tudo aquele que nele crê Para que não pereça Mas tenha a vida eterna Eu quero te agradecer Meu Pai Agora o Senhor Eu quero orar Por aquele enfermo Por aquele doente Senhor Aonde tá Essa enfermidade Aonde tá Essa angústia Porque o Senhor Falou Não se turbe O nosso coração Aonde tá Essa angústia Aonde tá Essa depressão Sonha Nessa vida Sonha Nesse coração Sonha Nessa mente Desapareça Espírito da angústia Eu te aprendo agora Espírito da depressão Sonha Nessa casa Sonha Nessa vida Essa pessoa Que não para de chorar Essa pessoa Que não dorme De noite Porque muitas vezes Ela não consegue De angústia Ela não consegue De aflição Por causa Desse presente século Mas em nome De Jesus agora Seja aniquilada A depressão Seja aniquilada A angústia Seja aniquilada Todo o espírito Do mal Toda a enfermidade Do inferno Seja no coração Seja no sangue Seja nos ossos Seja na mente Seja onde for Eu repreendo agora No nome de Jesus É no nome de Jesus E para a glória de Deus E essa pessoa Que está aceitando Jesus agora Que está reconciliando Agora com Deus Para receber essa paz Para receber Essa salvação Por Jesus Que ela possa Receber O abraço Do Senhor Em nome de Jesus E para a glória De Deus Pai Amém E uma salva de palmas Para Jesus Amém Agradeço essa oportunidade Não nome de Jesus Amém 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 Obrigado.